Nossa Senhora da Imaculada Conceição O dogma diz que, desde o primeiro instante de sua existência, a Virgem Maria foi preservada por Deus, da falta de graça santificante que aflige a humanidade porque ela estava cheia de graça divina. Também professa que a Virgem Maria viveu uma vida completamente livre de pecado. A festa da Imaculada Conceição comemorada em 8 de dezembro, foi definida como uma festa universal em 28 de fevereiro de 1476 pelo Papa Sisto IV. A Imaculada Conceição foi isolenemente definida como dogma pelo Papa Pio IX em sua Bula Inefabilis Deus em 8 de dezembro de 1854. A Igreja Católica considera que o dogma é apoiado pela Bíblia, por exemplo, Maria sendo cumprimentada pelo anjo Gabriel como cheia de graça, bem como pelos escritos dos padres da Igreja, como Irineu de Leão e Ambrócio de Milão. Uma vez que Jesus tornou-se encarnado no ventre da Virgem Maria era necessário que ela estivesse completamente livre de pecado para poder gerar seu filho. O dia 8 de dezembro é marcado por duas celebrações cristãs de significados distintos, quase antagônicos, que se confundem devido à semelhança das suas designações. A evocação popular, tradicional celebra a Nossa Senhora da Conceição, ou Concepção, isto é, celebra o arquétipo da maternidade. Conhecem-se desde o século VII, nomeadamente na Península Ibérica, festas com esta evocação, até há poucos anos era nesta data, e não no primeiro domingo de maio, que se celebrava o Dia da Mãe. O conceito teológico oficial é o do dogma da Imaculada Conceição de Maria, definido pelo Papa Pio IX em 1854, e nada tem a ver com o conceito popular, afirma que Maria, Mãe de Jesus, foi imune de toda a mancha do pecado original, desde o primeiro momento da sua concepção. Esta ideia começou a surgir no século XII tendo causado intensa polêmica e sido rejeitada por importantes teólogos, incluindo São Bernardo e São Tomás de Aquino, e condenada pelo Papa Bento XIV em 1677, até ter sido aceita como dogma em 1854. A instituição da Ordem Militar de Nossa Senhora da Conceição por Dom João VI de Portugal, que alegadamente sintetizaria um culto que em Portugal existiu muito antes de ser dogma. Pelo menos na sua designação remeter para o conceito popular, não para o conceito teológico afirmado pelo dogma. De igual forma, as freguesias portuguesas adotarão a designação Nossa Senhora da Conceição ou Conceição, mas não Imaculada Conceição. Em 8 de dezembro de 1904, em Lisboa solenemente lançou-se a primeira pedra para um monumento comemorativo do cinquentenário da definição do dogma. Ao ato, a que assistirão as pessoas reais patriarca e autoridades, estiveram também representadas muitas irmandades de Nossa Senhora da Conceição, de Lisboa e do país sendo a mais antiga a da atual freguesia dos anjos, que foi instituída em 1589. Em Portugal e no Brasil é tradição montar a árvore de Natal e enfeitar a casa no dia 8 de dezembro, dia de Nossa Senhora da Conceição. Nossa Senhora da Conceição é a rainha e padroeira de Portugal desde o reinador da dinastia de Bragança. A Imaculada Conceição é, segundo o dogma católico, a concepção da Virgem Maria Semancha, mácula em latim, do pecado original. Assim como Mojiguassu, padroeira, são várias as cidades brasileiras que declaram feriado no dia da Imaculada Conceição, tais como, Cunha Cachoeira dos Índios, São Sebastião do Paraíso Angra dos Reis, Resende, no Rio de Janeiro, Vassouras, Guarulhos, Aiuroca, Guararapes. Campinas, Padroeira, Diadema, Padroeira, Piracicaba, Dourados, Padroeira, Itapura, Itanhaém, Itaiópolis, Itaporanga, Padroeira, Bragança Paulista, Jacarei, Recife, Aracaju, Salvador, João Pessoa, São Luís, Manaus, Campina Grande. Angá, Itabaiana, Naparaiba, Sobral, Curitibanos, Mundo Novo, Monsenhor Paulo, Belo Horizonte, Sete Lagoas, Sabará, Pontagem, Conceição dos Ouros, Conceição das Alagoas, Padroeira, Divinópolis, Moraujo, Porto Franco, Campos dos Boitacazes. Nilópolis, Jandira, Teresina, Teófilo, Otoni e Angelina, Rio das Ostras, Ipueiras, Padroeira, Guarapari, Prados, Itajaí, Maracajá, Pau dos Ferros, Viamão, Rio Bonito, Bom Jardim e Alegrete, no Rio Grande do Sul, São Jerônimo, no Rio Grande do Sul. Ceará Mirim, no Rio Grande do Norte, Macau, no Rio Grande do Norte, Franca, Santiago, no Rio Grande do Sul, Jardim, no Ceará, entre outros, Padroeira. ponto, em muitos países como Portugal, este dia é também feriado. Narrativa Educativa Religiosa, O Dia da Padroeira, Mojiguassu, Outras Cidades e Países, Nossa Senhora da Imaculada Conceição, Narrado, Adaptado por José S. S. Almeida, 8 de dezembro de 2014, Conteúdo, Wikipédia Creative Commons, Música, Acervo Livre YouTube, Covers, Fotos barra Vídeo, Acervo Google barra Creative Commons, Software, MS Movie Maker, Narração, Bing. Música Música Música